Boa noite meu povo, boa noite Brasil, já estou de volta Para mais uma rodada de live, já vi que Carol Gontijo já entrou É impossível você fazer uma live com esta rainha, Natália Gil E não ter Carolina Gontijo aqui para prestigiar Que é a líder de fã clube, a principal admiradora, seguidora dessa atriz deslumbrante Mas sejam todos muito bem-vindos, Bianca, Sabrina, Adriana, Natália Gil já entrou Não vamos perder tempo, porque parte boa Vou ter até meu óbvio, vou tentar enxergar vocês Ler um pouquinho dos comentários Olá! Olá! Tudo bem? Tudo maravilhoso agora, Natália Porque você está realizando muitos sonhos Porque desde que a gente começou a fazer essas lives virtuais A gente fazia muita live presencial na redação Toda vez vinha alguém que dizia Por que você não entrevistou Natália Gil? Por que não tem Natália Gil? Julo! Julo! E é uma coisa assim, eu brincava Carol, elas estão em todas Queria agradecer realmente o carinho de todas Fala, fala Não, e eu falava Gente, a Natália Gil não está em casa esperando a minha ligação Falando assim, é claro, vamos conversar Entendeu? A Natália Gil está grávida, está curtindo esse momento lindo da vida dela Está fazendo as lives dela que são deliciosas Mas na hora certa vai chegar E a hora certa chegou Ai, que bom, que bom Eu queria agradecer realmente a Carol e a Bianca Que estão sempre muito fiéis Vendo tudo, acompanhando, divulgando E todos os outros fãs também, obviamente Porque pela primeira vez eu estou do outro lado Então realmente dá para sentir toda a organização A estrutura e a demanda que tem por trás Não é fácil, né? Desse trabalho jornalístico Blogueiro live Então é muito cansativo Mas assim, é muito legal Porque eu fico muito feliz com o retorno E de saber também do apoio de todo mundo Quanto mais apoio, mais retorno eu tenho Mais animada eu fico para continuar fazendo É, claro E a live que você fez com a sua irmã Foi tão gostosa, gente E ela grávida também, Natália Se tivesse combinado Não dava certo, né? Pois é A gente tem muito próximo A gente tem um ano e meio de diferença só E a gente E somos uma família assim Que não é uma família tão pequena Mas tem pouca criança Demorou para ter criança Então eu nunca achei que Sei lá, quando eu era criança Éramos, sei lá, dez netos Juntos brincando e tal Eu falei, gente, será que não vai ter criança? Será que nem o Natal mais tem criança? Já tem vinte anos que não tem criança? Fica só esse Natal cheio de adulto Aí meu irmão teve um Aí uma coisa esporádica A gente achou que ia ser uma coisa assim, sabe? Nunca a gente imaginou que seria assim Ao mesmo tempo tão perto, né? É muito legal poder dividir tudo junto Ela até falou que estava super nervosa Na live também Mas ela é toda despachada Ela arrasou Parecia estar nervosa, não O Pedro, meu marido, falou Queria ser tímido assim Porque ela é muito solta, né? Ela é muito engraçada Ela é uma pessoa muito divertida também Mas é porque realmente é intimidador E ela é muito assertiva, né? A Natalha, eu estava vendo Ela dizendo Eu não tenho medo do pasto Eu não tenho medo Eu fiquei assim Nossa, que bom, né? Leonida, né? É leonina, né? Ela realmente sabe o que quer Ela é muito decidida Isso realmente nunca foi um problema dela Mas é porque realmente Na live, né? Essa coisa ao vivo Realmente é um nervoso, né? Pra quem nunca fez nada ao vivo da entrevista Eu demorei anos pra me acostumar, né? Não, é verdade Você era muito tímida Muito, muito Eu morria de vergonha Eu ficava toda vermelha Meu pescoço começava a embolotar Com placa Placa vermelha Eu já começava a ficar calma Pra não ter placa Aí ficava mais parada, assim Foi muito difícil Essa parte da entrevista Porque não é o personagem ali, né? Somos nós Pessoa física, né? O ator É diferente, né? Mas ao mesmo tempo Não é como se a gente estivesse na nossa casa É um trabalho também Então isso foi difícil pra eu me acostumar É, não E uma coisa que você sempre passou pra gente Assim, acho que o público também pega isso É que você é uma atriz Assim, atípica um pouco da sua geração Porque tem uma geração mais recente Que as meninas Elas já estão muito, assim Preparadas pro flash Sabe? Parece que elas nasceram ponta E a gente via que você Era um pouco antítese disso Você era uma atriz Que estava tendo que se habituar Aquele outro lado Mais laboroso De muito flash De muita tensão De esquecer das atenções Enquanto outras Já tinham um pouco essa noção De ser o centro E precisavam Ter mais trabalho Na confecção Da dramaturgia Da própria atriz É curioso isso É, porque é engraçado Porque eu peguei bem Uma época de transição As redes sociais A internet Não, mas as redes sociais Estavam surgindo Então, tinha gente Que tinha muito mais facilidade Com essa comunicação Que realmente são dois trabalhos Muito diferentes É que a coisa se funde Mas são duas coisas Muito diferentes Então, sei lá A gente pega a Mariana Rios Que tem uma habilidade De comunicação maravilhosa E ela se dá até Ela voa E ela flui mais facilmente Se comunicando como ela Como pessoa E aí na internet Ela acaba tendo um diálogo Até mais próximo E a carreira dela Foi deslanchando Até muito mais por aí Então, eu senti E o trabalho de ator Não tem nada a ver com isso É um outro trabalho Sei lá Tirar foto Capa de revista Dar entrevista Fazer propaganda Nada disso tem a ver Com o fundamento Do trabalho do ator É um trabalho totalmente novo Então, eu fui aprendendo Na... Na marra Na marra e na cara Das pessoas As pessoas estavam vendo Ao vivo, né O meu aprendizado Porque realmente Eu era uma das mais experientes Até eu era um pouquinho mais velha Até nas meninas da Malhação Eu era mais velha que elas E eu já estava na faculdade Então, eu já tinha uma experiência Nem de trabalho Porque muitos ali também Já tinham Trabalhavam desde criança Mas eu tinha um conhecimento Teatral, artístico Mais aprofundado Mais vertical Mais aprofundado Mas não tinha nada conectado Com essa outra parte Não, isso eu acho muito bacana Nessa história Porque para vocês Quando você chegou na televisão Você já tinha lá O seu espacinho no teatro Quando chegou na Débora, principalmente Já tinha treto três peças E eu acho isso muito bacana Eu estava no meio da faculdade De direção teatral, né Estava com essa estrutura Enfim Tentando criar essa base Também Que é muito complicada Porque depois É difícil Voltar a estudar Eu até tentei Sigo tentando Mas fazer uma faculdade É muito complicado Ainda mais Você trabalha muito, né Natália Quando não é cinema É televisão Você não é uma pessoa Que tira férias longas Que dá uma sumida Você está sempre Muito na labuta Então realmente Você vai fazer Fazendo as contas Foram praticamente Uma novela por ano Sei lá Se eu estou há 13 anos Na televisão Eu fiz 12, 13 novelas Contando com malhação E aí no meio Desses intervalos Também tentando encaixar Onde dava As peças e os filmes Então férias Ah, minha mãe apareceu aí Olha o que eu estou vendo Ah, que legal Que bom Então sempre foi muito difícil Ter um período Teve um período Até que eu achei Que eu fosse ter E não tive Não, mas É uma carreira Muito peculiar Que eu adoro Aí eu fico pensando assim Você Caça as pedreiras Ou as pedreiras Brotam pra você Porque, cara É assim Eu tenho uma grande emissora Fazendo uma vilã Que já é uma coisa complicada E aí eu fui anotando aqui Porque simplesmente A senhora teve Maria Rita Que é uma personagem Dificílima Já tinha sido imortalizada Pela Cristina Mullins E aí vem Papel duplo Quase triplo Em Escritas Estrelas Uma menina Se fazendo Passar por menino Em Corredor Encantado Gêmeas em Rock Story É muita pedreira Eu quero depois Se a gente tiver tempo Você falar um pouquinho Dessas personagens Que eu amo Mas eu queria saber É você que caça isso Ou é o Cosmo Que vai botando No seu caminho Olha Eu acho que assim É tudo um conjunto De coisas Eu confesso Que a gente sabe Que na televisão A gente também vive Muito de convites Principalmente novelas Acho que hoje em dia Acho que a estrutura Basicamente é assim A novela vem E eles escalam o elenco É muito complicado Um ator virar e falar Quero fazer isso Ou não quero fazer isso Geralmente é uma estrutura Já maior Onde já A novela é aprovada E a direção Ali da novela Abre o espaço E eles começam A pensar E procurar Convidar Fazer festa Então isso às vezes É uma coisa que nem cabe É tão engraçado Quando tem umas matérias Assim Natália recusou Não é muito assim Algumas coisas Doutras não Mas a gente Acaba vendo muito Ali do convite Então na verdade Eu acho que tem Um elemento Que é Eu sempre achei Também Que um trabalho Tudo que a gente Coloca Como se fosse Infiltrado um pouco Num trabalho Acaba reverberando Para o outro Sabe Então por exemplo Às vezes Faz uma mocinha Mas com Sei lá Ou faz uma vilã Mas com toque De comédia Sabe Então no outro trabalho Você já vai abrindo Um caminho energético Para fazer Sabe Uma outra coisa Mais relacionada A comédia Sabe Ou então Vou fazer uma mocinha Mas com toque De loucura Entendeu Então eu acho que Um personagem Vai meio que Abrindo o caminho Para o outro Talvez seja Essa a resposta Não sei se Está respondendo Não é Eu acho Eu acredito Muito nisso também Mas é incomum Você ter Uma jovem Você tem uma carreira Já longa Podemos chamar de longa Mas é muito jovem E é muito Diversificada Você talvez Tenha dado Uma sorte Também De não pegar Nenhum rótulo Que você poderia Ter feito A Débora E ficar Ah ela vai ser Aí fazia Três vilãs seguidas Ou Você escapou Muito disso De uma maneira Muito inteligente Eu sempre tentei Escapar um pouco Porque as pessoas Sempre querem Te rotular Quando eu fiz A malhação As pessoas falavam Você tem uma cara De antipática Uma cara De Será que essa menina É legal Ela tem uma cara De antipática Aí logo depois Eu fiz a Santinha Que era a personagem Mais pura Aí tudo Ih tem uma cara De mocinha Ela é tão moazinha Só vai fazer mocinha Essa menina Esqueceram completamente Que eu tinha acabado De vir numa vilã Então eu sempre Tentei fugir um pouco Então às vezes Eu ouço De algumas pessoas Assim Ah só faz mocinha Mas se você Mas é uma análise rasa Assim Das pessoas quererem Te controlar mesmo Porque Eu analisando Pelo menos A minha trajetória Na televisão É totalmente Eu sinto Que ela é eclética E equilibrada É imprevisível É muito Mais legal É isso E você só tem noção Disso mesmo Eu como trabalho Eu tinha Uma visão Mas aí eu fui pegar Para ver Passar É imprevisível Entendeu Agora ela não tem mais Do que eu inventar Aí vem o Fabiano Pois é Que era uma coisa fantástica Mas Essa coisa De você falar assim Ai Ela tinha A cara Antipática É muito engraçado Porque realmente Aí a gente viu Como você era Boa atriz Porque a Débora Era muito Antipática Era muito Antipática E eu lembro Que as pessoas falavam Eu fiquei Ai A Natália Antipática Aí eu te vi Junto com uma galera De uma aleação No prêmio contigo Que eu estava Cobrindo E quase todo mundo Te tinha sido indicado Muitas as meninas Na mesma categoria Se eu não me engano Você até ganhou Era a revelação Se eu não me engano E aí estavam todas juntas E era uma meninada Tava a Mariana Carolina Acho que o Sufi também Se eu não me engano E aí Ela subiu no palco Todas as pessoas Juntas Mas você estava E você era uma simpatia Sabe Você brilhava assim E eu falei Gente Essa menina é muito Boa Porque ela não tem Nada da viradora Nada Nada A Débora realmente Foi um desafio mesmo Porque ela falava Os absurdos Os absurdos Que era assim Como ele não me quer Eu sou linda e rica E eu ficava assim Ai Que vergonha De falar A Débora realmente Era Era difícil Era muito distante mesmo Mas eu sentia isso Que as pessoas Já rapidamente Atrelavam A minha própria Personalidade E aí que bom Que pelo menos Eu consegui Logo depois Quebrar isso Que foi uma sorte Também Porque eu até Estava esperando Fazer personagens Um pouco menores Antes Quando você sai Da malhação Você faz sempre Você pode fazer De cara um protagonista Porque todos Estão iniciantes Mas eu achava Que depois Eu ia fazer Uma coisa menor Um personagem Mais secundário Eu não achava Que eu fosse fazer Logo Uma mocinha A santa Protagonista Em dois meses Isso eu realmente Não esperava mesmo Isso eu acho Que foi sorte mesmo E foi um trabalho Delicioso também Ele ver Uma novela linda Um remake Fazer remake É uma coisa Muito complicada Porque você Quem viu Quem não viu Tudo bem Mas a pessoa que viu Fica sempre Numa postura Já Fala assim Total Não tinha noção Do remake Eu sabia assim Que eu gostava muito Dos remakes Já do Benedito Eu sempre gostei Muito das novelas Do Benedito Quando eu era criança Eu amava Renascer Rei do gado Eu lembro que Eu e minha irmã A gente começou A comer de colher Porque eles comiam De colher No Rei do gado Lá em Renascer Então eu sempre gostei Muito das novelas Do Benedito Desde criança E isso aqui Quando começaram os remakes Acho que foi Que eu lembro O primeiro foi Cabocla Que foi Que mais me pegou Assim E eu lembro Que eu gostava Eu achava linda A novela Me pegou Foi uma novela Que me pegou Na época E logo depois Eu vi Teve o Sim A Moça Então comecei a ver Então quando ele me chamou Eu não tinha essa noção Da dificuldade que era Você fazer o remake Porque mesmo que Ninguém tenha visto É muito falado E era uma época Que as novelas Eram muito fortes Então era isso A Cabocla A Santinha As personagens Mais icônicas Assim Tem esse Tem esse questionamento Será que vai funcionar Será que não vai Será que tem a ver Hoje em dia Será que não tem E novela é uma coisa Que é imprevisível O que dá certo O que não dá certo É uma É uma magia É uma magia Que ninguém lá Sabe responder E assim Às vezes você tenta Fazer a novela Nos mesmos moldes Da que acabou De dar certo E não quer dizer nada É muito doido É um mergulho No escuro mesmo E como é que você Que é assim Esses seus Três primeiros trabalhos Já mostra Isso que eu estava falando Porque vem de De Débora Santinha E aí vem Viviane Que já é Uma outra virada Como é que você Se prepara Nesses mergulhos No escuro Porque cada Personagem É como se você estivesse Fazendo tudo de novo Eu acredito Como se estivesse começando Do zero Uma nova vida É É muito engraçado Porque assim Tem que limpar Limpar a cabeça Lembra até que eu fiz Uma viagem Assim Opa vem Até deixou eu Começar a gravar Um pouco depois Eu falei Pelo amor de Deus Fui para Do outro lado do mundo Sabe Para poder tipo Zerar E a Viviane Ela era Que é do Escrito nas estrelas Ela acabava Que era um pouco Mais próxima Do que eu Sabe Ela era mais Da rua Ela não era do rio Mas ela era mais Era contemporânea Sabe Era da rua Tinha uma coisa Do meu universo Então ela Tinha uma coisa Mais carioca Mais descolada Uma coisa que eu já Estava mais em contato Assim A Santinha Era anterior Do Mato Grosso Uma coisa super distante Então foi mais fácil Um pouco Porque eu olhava O entorno E eu tinha Mais inspirações Então eu tinha Mais referências De amigos De pessoas Coisas que eu vi Era o universo Um pouco mais E o linguajar mesmo Um pouco mais Próximo de mim Tanto que A Beth A Beth Jean Ela me deixou Super livre Sabe Para eu falar Do meu jeito Sabe Para o texto Caber na minha boca Como eu Cresci Sabe Então Ou como eu já ouvi Falar uma coisa Muito Então era Um universo Não que a personagem Fosse parecida comigo Mas o universo Já era mais próximo Já era mais comum Mas eu lembro até hoje Que foi uma cena engraçada Que foi logo no início E aí era uma cena Mais emocionada Chorando Falando com o pai O pai meio que Abandonava ela E aí no meio Da cena Emocionada Eu comecei a fazer O sotaque Do interior Da santinha Que eu não queria Porque me veio Tipo Ah Emoção Mato Grosso Muito bom Muito bom Eu lembro E aí a gente Acaba que tem um respiro Um pouco do outro E aí a gente vai demorando Um pouco para limpar E o personagem Ele também vai acontecendo Legal que eu acho Da novela É isso Só para completar A gente não começa Com ele pronto É uma obra aberta É o que o público Traz É o que você descobre É o diálogo Do autor Diretor Com o ator Com o público E essa resposta É eterna Sabe Do que a gente está fazendo E como o público Reage E a gente já faz de novo Então a personagem Vai sendo construída Junto mesmo E o tempo longo Da novela É muito legal Porque a gente Realmente vai descobrindo coisas É totalmente diferente Fazer um filme Fazer uma peça Porque realmente Vai descobrindo Então no meio Da novela Já é outra Sensação Sabe Já é um outro Tipo de pesquisa De trabalho É bem diferente Então Não posso dizer Que eu Também O que eu quero dizer É que eu me deixo Um pouco Com um buraco Um pouco mais aberto Para o que vai acontecer Pelo meio do caminho Também É necessário Até para você Não sofrer um choque No meio do caminho Porque se você Se arma demais Você se fecha demais É E tem a resposta Do público Não tem jeito Tem esse outro personagem Que eu vou pular Agora há muitos anos Mas para a liberdade Liberdade Que era o personagem Branca Eu amo Eu amo também Eu amo Essa é uma que eu me pego Falando assim Cara Que saco Será que eu nunca mais Eu vou fazer ela Sabe Nunca mais fazer esse personagem Essa realmente É uma das que mais me dói E aí Ela não tinha esse tom Ela tinha um tom de comédia Mas no texto Não tinha tanto A gente foi criando um pouco A coisa mais histérica dela Na preparação E aí quando o público Foi entender A gente está Me assessora todo mundo Falando que é uma branca Bega também Era muito divertido Só que assim Como foi um personagem Era um personagem Ela não era a protagonista Ela era a vilã E aí Até as pessoas entenderem Que era uma vilã Mas era uma vilã Com um tom mais histriônico Até as pessoas entenderem O humor Ali da personagem Sacara Em vez de ser Ela não é a mimada chata Ela pode ser meio engraçada Foi um diálogo Que eu acho que É mais longo É um diálogo mais longo Com o público E aí quando estava no auge A novela acabou Porque era uma novela mais curta Acabou Porque era uma novela mais curta E aí Aí eu fiquei arrasada Porque o tempo da novela É esse Tem o diálogo E aí o público Começava a responder Aí eu começava A inventar coisa Aí eu inventava coisa Aí o autor colocava coisa Aí o público gostava Sabe? Então isso demora um tempo Esse diálogo Ele demora um tempo Para essa conexão com o público Ela demora um tempo E eu acho que tem que ter Esse tempo longo da novela Porque como era uma novela Mais curta Acabou antes Quando os escutores já estavam Com a branca Na ponta da língua Sabe? Eu acho que Podia ter curtido mais Sabe? Não E eu imagino Você deve ter se divertido Muito fazendo aquilo Porque a branca Ela era Um universo paralelo Dentro de uma trama Muito pesada Porque todos os outros Do lucro Era uma iteproença Que sofria Tanto aguentar mais Que emparedou o homem A parede Que é Nossa E aí chegaram Mas as coisas que ela fazia Eram pesadas também As coisas que a branca Faziam super pesadas Ela ia roubar o bebê Da outra menina Ela era super Com racismo Assim Horroroso Mas Era um pouco Da leveza Um pouco Trazer a crítica De uma forma Leve Mas e essa leveza Quem deu? Porque assim Você falou que o texto Não tinha tanto Foi uma ideia sua Foi um casamento De direção Eu acho que foi na preparação Na preparação Quando a gente começou a ver Quando já tinha aquele sotaque Quando, sabe A gente foi pesquisando E aí já tinha o Mateus Que era um vilãozão De mão cheia Tipo Mausíssimo Aí a gente foi Caminhando junto mesmo Acho que tanto o autor Mário Teixeira Um fofo querido Que tipo Super legal Que sempre Era muito próximo E mandava sempre mensagens Muito carinhosas Assim Era muito legal E aí a direção também E a Andréia Tive a preparadora Que é a minha preparadora De sempre Que é a Andréia Cavalcanti Que a gente se juntava E ficava criando Coisas Assim Não criando texto Mas criando às vezes Ações físicas Que pudessem dar Mais comédia Ou criando Ou pensando em intenções Então tinha toda uma construção Uma preparação da cena É Que era muito divertido De fazer Foi realmente Essa eu morro de saudade Não E a Ju está dizendo aqui Uma coisa que é verdade Que vilã cômica E de época É pra poucas E é mesmo E foi uma grande Porque quando a gente recebeu O material da novela A branca é a vilã E aí tinha toda essa carga Preconceituosa Sim Diz o que eu estou falando Acho que ela era Mais por aí mesmo É Quando você lembra Quando você recebeu A sinopse A primeira impressão Era isso Ela ia ser Um Mateus de saia Não sabia Se ela chegaria Ao nível de crueldade Que ele faz Que ele era um assassino Não ficava Essa dúvida Mas que ela seria Uma versão Do Mateus De maldade Que ela ia ser má E ela foi má Ela foi Então era A coragem Era muito bom Amar E odiar O mesmo É porque é isso também Não dá pra ter Dois Sabe Vilões Malé Sabe Um pouco O que aconteceu Na Até na Ai meu Deus Estou grávida Tá gente Grávida Esquece as coisas Na Dona do Pedaço Tinha a Jô Que também Era uma vilã Uma psicopata E tal Se a Fabiana Não tivesse Essa outra característica Um pouco mais Não sei nem se consigo Definir uma palavra Ela era debochada Ela era debochada É o deboche Eu acho que é isso A ironia Tinha ironia Tinha deboche Alguma coisa Porque senão Não dá pra ter Vários vilões Super maus Super maléficos Não Mas acabou Eu não sei se você Concorda comigo Mas a grande vilã De A Dona do Pedaço Era a Fabiana Porque a Jô Era uma pessoa Depois a gente descobriu Que ela nem era sociopata Ela era filha do demônio Eu acho que sim É difícil Dizer a grande vilã Porque Era tão Dividido Assim Sabe Porque a história Ela tinha muitos braços Então era complicado dizer Porque Tinha lá A Maria da Paz Mas acontece que Era uma história Com muitos braços E muitas coisas É uma novela rica Com personagens Especialmente femininas Sensacionais Tinha pelo menos Cinco personagens Quatro Cinco personagens meninas Todas muito boas Mas eu digo assim A Fabiana Era grande vilã Que eu fiz algumas críticas Até ressaltando isso muito Porque A Jô Era motivada Era na mãe Ela não dava muita bola Para quem estava em volta O ranço dela Era com a Maria da Paz A Fabiana A aprontou Com o José de Abreu Com o Malvino Salvador Com a irmã Com a Jô Com a Maria da Paz Com as freiras lá Com as freiras E o Malvino Que era super mal também Começou até a ficar Com o nó dele Falei Gente Mas ele é um horror Ele é o pior também Aí ele já virou bom No final Tadinho Mas o do Malvino Era péssimo também Era um canalha Mas a Fabiana Era tão safada A Fabiana Passou a freirinha Passou a perna No canalha Gente Isso é maravilhoso E você dava Eu não sei se a palavra Seria Acho que era deboche A Fabiana tinha um deboche Que era delicioso Muita gente reclamou Na época Do excesso de repetição Porque eu vim do convento Mas eu adorava aquilo Porque aquilo Era uma forma Que a personagem tinha Que é muito utilizada Em criança Que a criança É pela repetição Aprende por repetição E aí ela repetia muito isso Porque dentro dela Tinha aquela assassina Que se revelou no final Aquela louca Que ela tinha que manter guardada E ela tinha que repetir aquilo Para ela E para os outros E afirmar E também não só isso Era uma grande crítica Esse fanatismo religioso Super hipócrita E ainda mais Isso se revelou muito Na parte da fábrica Com o poder Com a hierarquia Com o assédio moral Com a transfobia Então acho que eram Muitas críticas Num personagem só E isso foi muito legal Porque pelo humor também E pela vilania Ao invés de você só fazer assim Foi uma forma de Acho que de criticar Também tudo isso A transfobia O assédio moral O fanatismo religioso Mas as pessoas gostando dela Mas sendo um personagem Que as pessoas gostam de assistir Não é que as pessoas fiquem tipo Ai que saco esse personagem As pessoas gostavam Riam Se surpreendiam Achavam engraçado Mas ficam Ai não posso rir disso Que é horrível Mas sabe Acho que causava Uma confusão Um pouco maior E me diga uma coisa Foi bom jogar a águeta Pela janela? Ai meu Deus Mas olha Aquela cena Demorou tanto Era o dia inteiro Eu imagino Natália Agora o mais Era muito detalhe Era muito ângulo Era ângulo A Fabiana A Fabiana Era o dia inteiro Gente O dia inteiro Porque se fosse uma vez Chegar e empurrar Ai foi ótimo Mas o dia inteiro Empurrando Fazendo a cena E vai Não sei o que Quando a música cai pela janela Você já tipo Ai caiu Agora o legal Que eu lembro Foi a Dublê A Dublê A gente viu A Dublê se preparando A gente estava lá em cima E viu ela se preparando Para pular E se tacar Da janela E como é forte Eu lembro que ela estava ali Super concentrada E exige uma concentração E é uma profissão Tão delicada Que beira o perigo Então Eles tem que se cercar De tanta estrutura E segurança Foi muito bonito Foi uma das primeiras vezes Que realmente Eu vi Eu já vi várias vezes Mas é porque Realmente a cor Era realmente Era a cor Porque os dublês Estão lá Para fazer muitas coisas Mas é raro Ela ter que correr E se tacar E era um pulo alto Sabe Então Foi bonito de ver Não esqueci A concentração dela É legal você falar isso Porque também É uma profissão Não digo valorizada Que é valorizada Mas pouco reconhecida Infelizmente Aqui no Brasil Nos Estados Unidos Tem até prêmio Para dublê O sindicato De um prêmio Para dublê Aqui não tem Esse reconhecimento Tão como eles mereciam Porque é uma coisa Impressionante O trabalho incrível Que eles fazem Pois é E não é nem só Essa parte Eles estão lá Para tudo Então cena Por exemplo Essa cena Que tinha toda uma cena Com A gente lutava Sempre que tinha luta Ou tinha alguma briga Também vinha o dublê Fazer a coreografia toda Então tem realmente Um trabalho muito forte Por trás Mas geralmente Eles às vezes Não são tão protagonistas Da cena Quanto essa Correr e se tacar Mas dessa vez Foi bem legal Estar assim perto Às vezes a gente vê A pessoa só caindo E tal E dessa vez A gente vê Sabe A preparação Dela Para Para fazer o pulo Sabe Foi bem Bem forte A gente está conversando aqui Eu estou lembrando Tanta cena de Fabiana Gente Eu tinha uma loucura Eu tinha uma obsessão Fabiana Eu já pulei Eu estava lá Escrito nas estrelas Eu pulei direto Fui pulando Desculpa É bom fazer isso Que esse tempo daqui Voa de uma maneira Que eu não consegui Nem falar da sua gravidez ainda Mas assim Mas de Fabiana Tem algum momento Assim Que você vai guardar mais Assim Ou por ter sido muito divertido Ou por ter sido Mais emocionante Que eu acho A trajetória da Fabiana Toda espetacular O final de Fabiana É o melhor final da novela Para mim É o mais coerente Aquilo é sensacional Ali ela finalmente Ela se revelou É Aquele final Jogando dinheiro Para o alto Na cama Negociando tudo E ela volta Para Ela volta Lá atrás Para retomar Os negócios da família Ela que acaba tocando Foi muito legal Olha Eu Ai O mais especial Eu não sei Assim É Realmente tiveram cenas Muito incríveis Mas eu gosto muito Das cenas da fábrica Eu me divertia muito Ali Os discursos E brincando com eles E A gente tinha um jogo Muito legal Tinha uns atores Muito legais Lá Né A Dani O Pedro Né Foi um Foi muito legal Assim Tipo Tinha muito jogo Sabe Tinha muita Deva para criar Umas coisas Foi muito Eu gosto muito dela Naquele deboche Do poder Sabe Sim Porque até então Ela tinha Né Ela estava ainda mais Mascarada Né Ali depois Com o personagem Do Malvino Agno Ela ainda está ali E ainda era uma coisa Meio Ela ainda se disfarçava Assim Para mim ainda era Um pouco complicado Será que ela está Está contra ele Não está Ela fazia um jogo Para ele E na fábrica Já era ela Mais descaradona E tinha cenas Com o Caio Também Adorava fazer cenas Com o Caio Era muito legal Mas depois Ele foi ficando bom Porque ele é bom O personagem dele Era bom O rock era bom Então E o rock Talvez fosse Numa outra situação De novela Uma salvação Da Fabiana Porque foi Acho que foi O único momento Realmente na novela Que ela demonstrou Afeto por alguém Sim Foi pelo rock Nem pela irmã Ela tinha Pelo rock Era verdadeiro O afeto Que ela tinha Não era mera Atração As pessoas Me perguntavam Muito Ela gosta dele Mesmo E eu Acho Para mim Que ela realmente Gostava dele Ela não Mas o jeito De gostar dela É diferente É um jeito torto É um jeito que Ela tem outros valores Ela lida De formas diferentes Ela mistura um pouco Amor com Posse Obsessão Mas o O sentimento Era verdadeiro O sentimento existia Mas ela era tão torta Dentro Que Que a coisa se confundia E o rock era bom Era um dos poucos personagens bons Tinha ele A Maria da Paz Ah, e a Vivi também Acabou O resto é tudo mal Então Complicado Ele Então tinha que Ele, coitado Não dava pra Nem ir pro lado dela E nem ela dava Pra ir pro lado dele Também, né Ah, não Graças a Deus Que não foi Na época Eu fiquei Sabe, seria legal Se mostrar De repente Uma transformação Da personagem Mas por outro lado O que aconteceu Depois Foi tão maravilhoso Aquilo Foi tão maravilhoso Eu fiquei muito curiosa Eu fiquei Com o que será Que vai acontecer Será Que ela vai se redimir Será que ela vai pedir Desculpas pra todo mundo E ele até preparou Um pouco, né Ela vai lá Ela pede desculpas E tal Não dá muito certo Mas vai Porque ela tá coagida E aí depois Aquele final É bem maravilhoso mesmo Foi demais Não, na minha cabeça Eu imaginei Ela foi tentá-la No convento Mas ela já tinha vivido Tanta coisa Ela tinha conhecido o luxo Ela tinha passado Tanta coisa Que aquilo ali Não dava mais pra ela Não dava Ela tentou, né O cara que foi lá Resgatar ela, né Mas ela tentou, né Eu acho que ela Genuinamente tentou Sabe Eu acho Ela tentou Eu vou aqui Até porque aqui Eu vou poder mandar Aqui eu vou poder mandar É O que a questão da Fabiana Era muito A Fabiana devia ser aquela criança Igual o filho de uma amiga minha Simone Que perguntava pra ele João, você quer ser o que Quando crescer? Ele falava chefe Mentira Porque ele queria mandar Mas isso é verdade Assim, né Eu vejo que às vezes Tem pessoas que são chefes E que não tem a personalidade Que não gostam de estar ali Que às vezes vai crescendo E aí acaba que, né Vai ganhando o poder Porque vai sendo um bom profissional Mas a chefia, né Você liderar É uma outra É, e é uma outra coisa Que não tem nada a ver com a sua Com a sua Com a sua profissão, né Então, eu entendo Acho que é legal que tem Essas pessoas aí que gostem, né De mandar Que sintam prazer Que sintam bem Porque é complicado, né É complicado E era uma delícia também Ver você e a Agatha Naqueles embates Porque vocês tinham vindo Daquela novela Que eu também amo O Corpo de Paixão Que eram as best friends Forever Eram as patricinhas Era uma irmã Uma doçura E aí Dá um corte E ela Trouxe as duas Isso foi maravilhoso Pularam cem anos, né Isso foi maravilhoso mesmo, né Porque era exatamente isso Eram pessoas muito boas E muito éticas E muito amigas, né De época E o oposto daquilo tudo Isso foi muito legal Mas Ah, Natália Eu vou falar Não, fala Não, você falou É isso que foi muito bom também Porque É tão legal, né Trabalhar com quem a gente gosta Com quem a gente tem intimidade A gente fica tão amiga E foi tão legal A gente até fez menos cenas Até do que eu gostaria Mas Foi muito legal Poder Continuar Porque Quando a gente fica trabalhando A gente fica tão imerso Ali naquele universo Que é muito legal Poder trazer Os amigos, né Que a gente fez E poder continuar vendo Mais um pouquinho, né Ah, Natália Você tem uma intimidade Você pode Tirar com a pessoa Deve ser muito gostoso, realmente Foi Realmente mais Quando você tem intimidade Fica muito melhor, né O próprio Caio também Depende disso Apesar de vocês não terem Contracenado Lá de 2008, né 2008 2008 2008 2008 Até 2019 Mas Foi o que você disse Numa matéria Que deu pra gente Parecia que vocês tinham Se encontrado Dois dias antes Cara Foi exatamente isso Foi exatamente isso A gente começou a conversar A gente falou Gente Parece que a gente Viu semana passada É Muito legal O reencontro Foi muito legal E aí Era muito engraçado Porque ele Eu lembrava de coisas Eu não lembro E na verdade Ele lembrava mais Ele tem uma memória Que eu nem sabia Que ele tinha E eu ficava assim Gente Eu fiz isso Eu falei isso Eu consegui isso E eu não lembrava de nada É legal Partilhar da memória Eu vou ajudar na memória Do outro Muito legal Muito legal A Natália Eu ia precisar Sei lá De mais umas Duas lives Pra lembrar Todas de trabalho Não só de trabalho Tem muita coisa bacana Pra lembrar Gente É a Silvia Que eu amava Também Mas aí Se eu não Pra terminar essa live Perguntar lá Falando um pouquinho De Eva É Minha filha Você sabe Que você vai ter Que terminar Essa gravidez E fazer vídeos Fazer livros Pra eu explicar Como alguém Já tá no sétimo Ou tá no seis Seis e meio Seis e meio Com essa plenitude Que engordou Pouquíssima Natália É assim Com relação Ao peso Foi isso mesmo Assim Eu até Vi nos comentários Na foto Nossa Pra que que engravida Se continua fazendo dieta Eu amo a imaginação Das pessoas Sei lá Eu fiquei muito mal No início Até comentei isso Várias vezes Enjoei muito Então acabou que eu É Eu acabei perdendo Uns quilos No início Isso que é muito comum Mas agora Eu já tô Mas tô normal Acho que é uma coisa Fisiológica mesmo Acho que a barriga E eu falei Com várias amigas E muitas dizem Isso Que na primeira gravidez Às vezes pode demorar Um pouco A barriga Ela vai chegando Mais devagar E aí no final Ela cresce Não necessariamente Você já Não tem uma regra Não tem uma regra Tem uma amiga Que falou isso Ela tá grávida A Sabrina Que fiz a tua live Com ela A Sabrina Petralha Na primeira gravidez Ela fez toda uma série Um trabalho Não dava pra ver nada E aí na segunda vez Ela já tá assim Com dois meses Já apareceu Uma barriga enorme Não tem menor regra Eu tenho uma amiga Que é muito engraçada Ela engordou Acho que 11 quilos A gravidez inteira Ela quase A barriga Ela sempre foi Até teve um tipo fino E o bebê Nasceu com quase Quatro quilos Mais de quatro quilos Ué gente Todo mundo fala A menina nasceu Um boizinho Porquinho Pois é Isso não tem nada a ver Tem esse programa Famoso que eu amo Que eu acho maravilhoso Que é Eu não sabia que estava grávida E aí realmente São mulheres que não sabiam Que estavam grávida A gente fica achando Que são mulheres maiores Igores Não tem nada a ver As pessoas super magras Tem essa Acontece Até tem um podcast Que é o da Folha Que é super legal Que é o 40 semanas E conta uma história dessas Que a menina não sabia Então isso Dependendo de como A loja lá dentro De como fica De como o corpo reage Então é É bom porque eu consigo Usar umas roupas Mas mesmo assim Mesmo a barriga pequena Eu já perdi quase tudo É mesmo Porque não tem jeito Se tem uma coisa de botão Acabou E às vezes o elástico Se estica um pouquinho Já fica pressionando muito Então eu já perdi Todas as roupas E já Tive que comprar Uma coisa aqui Eu vi Que tinha muita gente Sempre te perguntando Ah, como é que é engravidar Numa pandemia E aí eu vi Que você deu uma resposta Que eu achei tão bonita Que você falou o seguinte Não sei se você falou exatamente isso Mas viver isso agora É ter ainda mais esperança E vontade de construir Um futuro melhor Eu achei isso lindo Porque realmente É isso, né, Natália? É Isso que você está vivendo agora É Não tem esperança Maior de um futuro Do que você está gerindo Ao veneno Total Quando a gente E isso foi muito verdade Quando A gente ficou um pouco Com esse Na verdade Minha irmã já tinha acabado De dizer que estava Aí a gente ficou Caramba, será Na pandemia Será que vai ser Uma confusão Enfim Aí acabou acontecendo também E aí a gente foi ligar Fui ligar até pra minha sogra E aí ela estava Super cabisbaixa Assim, sabe? Porque as pessoas Foram ficando tristes, né? Foram ficando mais tristes Mais desanimadas, né? Enfim Tudo mais difícil É Aí a gente Aí eu lembro perfeitamente Assim Quando a gente deu notícia Ela mudou completamente Sabe? Uma alegria Aí agora a gente liga Tá feliz Aí já comprou presente Agora já tá abordando Sabe? Deu uma Trouxe uma luz Que a vida continua, né? Eu acho que as pessoas Estavam realmente Com essa sensação De que a vida Estava acabando, né? Então até pra gente Deu uma sensação De Ah, a vida vai continuar Mas agora Temos muitas coisas Pra resolver E isso é uma loucura Então agora A gente tá nesse momento Assim Da loucura Que é se organizar, né? Eu sei que Graças a Deus Eu sou também Privilegiada Tenho estrutura Mas mesmo assim Inventei de me mudar Inventei de fazer uma obra Inventei de fazer Eu inventei tudo Porque tava tudo tão fácil Eu ia até então Te perguntar isso Porque, por exemplo Na pandemia Não tem muita opção De fazer nada Se você estava vivendo Essa gravidez 24 horas Se você conseguia Ter outros assuntos Ler sobre outras coisas Ou se você tava Totalmente imersa Mas quando a pessoa Tem uma obra Eu não gosto nem De falar de obra São reparos só São reparos Eu não quero Pelo amor de Deus Tô fazendo obra Desde novembro Do ano passado Ai não Não fala isso pra mim Porque também Na pandemia Nem dá pra ser muita coisa Pelo amor de Deus Eu tô fazendo tudo Com cuidado Com máscara Passo ao acogê Aliás, aprendi Na minha família Minha mãe e minha avó Eram paranoias Histéricasíssimas Com higiene Então tudo É higienizado Então eu sei Higienizar Cresci higienizando As coisas Mas eu O que que eu ia falar Agora eu não perdi Ah, da Da vivência Vivenciar 24 horas Da gravidez Então Na verdade Foi engraçado Porque nesse início Que a gente Ninguém Que a gente não pode contar Eu fiquei muito incomodada Porque eu queria começar A contar pras pessoas Eu queria Começar a trocar Queria viver Queria falar Queria ler sobre Queria E aí O que que eu faço Que médico eu vou Quem que eu contrato O que que eu falo E eu sentia Que eu precisava saber Das dicas das pessoas Eu queria trocar Eu tinha amigas Que eu sabia Que tinham passado por isso E que eu já tinha conversado um pouco Mas que Agora eu queria conversar De fato Sobre o assunto Então eu senti Que não falar Sobre o assunto E esperar três meses Para começar a falar Era Muito cruel Porque no momento Que você quer trocar Que você quer dividir Enfim É necessário Porque tem E não tem muito Você não tinha para onde ir O que fazer É Exatamente Eu quero ler Quero fazer Então comecei a ler Comecei a ver Filme O renascimento do parto Ler coisas Ver coisas Comecei a fazer isso Mas senti Mas senti que tinha uma hora Também Que era importante Tem uma hora Que é importante parar Então Agora eu vou ler Um livro De maternidades Agora eu vou ler Uma outra coisa Tanto que eu li Pequenos Eu comecei a ver Mais séries Que não tinham nada a ver Com a história De Chernobyl Que eu queria ver Que não tinha nada a ver Sabe Vou ver uma série Que não tem nada a ver Não vou ficar vendo Bebês em foco Vou ver Outra coisa Depois eu volto Então aí eu li um livro Que é Pequenos incêndios Em todo lugar Que até tem a série Mas aí eu tinha o livro Falei Ah, vou ler o livro Então Aí li o livro Foi legal Foi ótimo Maravilhoso E agora Ah, então agora Eu posso voltar E ler um de maternidade Sabe Posso ver uma outra série Eu vou variando um pouco Senão você também É Muita informação também Muita E aí acaba Deixando tudo Muito mais maluco Então eu fico também Me equilibrando um pouco Não tem muito jeito Na pandemia A gente Não tem muitas opções De variações De Né Pra sair Mas eu gosto de ir Pelo menos Variando um pouco É importante também A cabeça É importante É Exatamente E agora Com a mudança A obra Isso aqui Já vai Enfim Tem que fazer yoga Meditar E você falou Uma outra coisa Que eu achei bem interessante Eu não tinha tentado Pra isso Que a sua geração Era uma geração Que tá esperando muito A esfera Ah não vou ter bebê agora Que eu tô priorizando Minha carreira Vou esperar um pouco Ah não vou ter bebê agora Que eu quero fazer uma obra E vai esperando muito E aí você falou Que é uma coisa Que louco Que pode ser uma geração Que não conhece as avós Porque espera Demora-se tanto E é verdade Tem uma geração Que realmente esperou tanto Porque as prioridades mudaram E ficou sem a referência Tão maravilhosa Né É né Eu pensei Falei isso ontem até Na live Né Não é regra Eu sei que não é fácil Eu sei que pras mulheres Então é muito complicado Porque você se estruturar Você conseguir seguir Né Estruturar na carreira Você Né Poder dar o De melhor Que você quiser Pro seu filho É complicado Então a sociedade Não ajuda Né As pessoas A se reproduzirem É muito mal estrutural É muito solitário Né Não é Ter filhos É uma Condição muito mais Social e comunitária Do que parece Então Essa parte é muito complicada Eu sei que eu também Tenho privilégio E tive a sorte De poder estar mais estruturada E poder fazer isso agora Mas mesmo assim Eu me comparando Com as minhas amigas Da minha idade Se a gente pensar Biologicamente Eu já tô numa idade Que é quase limite Biologicamente Que eu tô falando Pra você ter tipo Perfeitamente Pra não ser uma gravidez De risco Não ser complicada Biologicamente O ideal é ter aí 35 Chegando ali Passando um pouquinho De 35 Biologicamente Mas se for olhar Em torno das minhas amigas Que cresceram comigo Pouquíssimas Tem essa Essa oportunidade Que eu tenho De poder se estruturar De poder fazer uma casa De poder ter um salário Um emprego que Né Que ajude Que dê segurança São pouquíssimas Né Então fica Essa dificuldade Mas é verdade A biologia não para O tempo não para Né Então É isso Tipo Esse ano Foi o primeiro ano Que a gente perdeu Todos os nossos avós Na minha Minha última avó Que tava viva E realmente É um pouco Ciclo natural Porque eu também Não conheci Meus bisavós Sabe Então Tem esse ciclo Acho que é natural Também Mas assim É isso Se você demorar muito Talvez não conheça Os avós Então tem uma coisa Do ciclo Mas tem essa geração Mais nova um pouco Que já tá um pouco Mais enfreada Né Um pouco mais novas Que já Nem tão Nem tão ao céu Nem são até Mas é isso É porque é difícil mesmo Você conseguir conciliar tudo Você conseguir se estruturar Mas isso É o limite Entre você conseguir Se estruturar É isso Entre você também Querer ter aquela Piração De querer fazer E viver a vida inteira Que você tem pela frente Antes do filho Que vai chegar E vai atrapalhar tudo Sabe Acho que ficou também Muito esse discurso Sabe Ah, ainda não viajei Pra todos os lugares Que eu queiro Ainda não fiz É E acho que isso é uma bobagem A minha irmã falou uma coisa linda Na live Que falaram pro marido dela Né Bom, um ano a mais Que você espera É um ano a menos Que você não curtiu Com o seu filho, né Então assim Não tem essa Não precisa ter essa imagem Que foram criando Na nossa cabeça De que O filho vai acabar Com a sua vida Entendeu? Isso fica lá no inconsciente É, fica É uma coisa Que alguém vai jogando Pela vida Você vai assimilando Vai assimilando E acaba virando Uma verdade Que você cria Sim E eu fui vendo também No meu trabalho Com a minha doula Que isso tudo Vai entrando em todo o trabalho Desde a gravidez Do par Medos e coisas E frustrações Que às vezes você nem sabe Que na hora do parto vem Na hora da amamentação vem Na hora da gravidez vem Você vai lidando Com todos os medos E todas as coisas Às vezes uma coisa É uma bobagem Que uma pessoa falou Pum Entrou na sua cabeça Vai reverberar Então é isso A gente fica lidando Com isso tudo, né? Muito bom É, mas me diga uma coisa Com essas reflexões O que a gente pode esperar? Uma coisa meio Thaís Fersosa? O que que é Thaís Fersosa? Com seis meses Você, Eva, com cinco meses Você engravidar de novo? Ai, meu Deus Já tô jogando Mas passando a cidade Ai, meu Deus do céu Olha, não Ó Não estou pensando Isso É um de cada vez O Pedro Ele tava apavorado De ser gêmeos Ele toda hora Perguntava pro médico Não é gêmeos? Ah, imagina É bom que resolve Logo de uma vez Já tem dois Mas, cara Não deixa de ser Um trabalho dobrado, né? Não E você também Já avisou Que ele não vai ser Mera Uma mera participação A ele como pai O Pedro Ele não vai ser Mero figurante Observador Ele vai botar a mão na massa Claro, claro Então com o gêmeo Gêmeo, né? Meu pai é gêmeo Tinha essa possibilidade, né? Será? A sua irmã Também não é Não é Bom, não A gente não sabe Ela não quer saber o sexo, né? Ah, e você descobriu E se arrependeu É Eu Vario No arrependimento Mas uma hora eu falei Ah, talvez eu pudesse Esperar um pouco, né? Não ficar essa coisa Tão menino, menina, né? Que a gente se pega Nesse lugar tão bobo Acho legal Pelo menos esperar Mas O dela se fosse gêmeo Acho que ela saberia, né? O médico iria avisar isso Então ela não quer assustar a família É Mas me diga uma coisa Eu adorei Eva Mas tem algum motivo simbólico? É só Apreço pelo nome? É Não é Nada Não tem uma história Mirabolante, não Não tem uma voz Então o nome da minha mãe É Evelyn, né? Que é Uma variação Do nome Mas Passou e por isso? Não, não foi Na verdade sim Até nem queria muito Dar nome repetido, sabe? Acho que nomes repetidos E família É uma coisa que eu não curto tanto Mas sei lá O nome do meu pai O nome do meu pai é Rômulo Dante E eu fiquei muito tempo Gostando de Dante Sabe? Ai, lindo Então é bonito, né? Então eu também Pensei Mas eu sempre fico assim Ah, repetir também Aí o Pedro veio Foi a ideia do Pedro Ele veio com esse nome E a gente começou a gostar muito E aí eu fico Eu acho estranho até Definir antes, né? De nascer Sem ver a carinha É, mas ao mesmo tempo É uma cara que Enfim, não tem muita regra, né? Eu acho estranho Mas aí a gente começou A não gostar de mais nenhum outro E aí a gente começou a gostar muito desse Ai, eu adorei Ai, que bom Eu gosto dos nomes curtos também É curto E fora de um padrão, né? Eu adorei Quando eu vi Eu falei assim Gente, eu adoro o nome curtava Eva, Ana Eu adoro o nome curto Que bom Eu também gosto E eu gosto dos nomes até Desses que estão na moda Eu gosto Que é, sei lá Até pra homem, né? Tipo, Joaquim Né? Que tem Benjamim É Eu gosto Eu acho linda Eu fico Ai, será que é só porque está na moda? Será que... Eu não gosto Então, aí eu fiquei pensando assim De menina Se esse menina tem tanto isso Acho que o de menina ficou mais na moda Não sei se tem os nomes Não sei se tem quais são Eu também tenho muita coisa de novela, né? Chega uma novela E o nome vem na moda Explode pra caramba O que nasceu de Cauã Com a de Ben Que tá o meu irmão Que tá no jubi Aliás, você e Cauã Precisam se reunir com algum autor de novela Pra resolver essa treta, né? Gente Porque duas novelas Ah, ser rejeitado duas vezes não dá, né? Exatamente Vou fazer uma agora A história vai correr atrás de mim Exatamente Natália, com isso É, pelo amor Porque vocês têm uma química maravilhosa Vocês ficam lindos juntos São um casal incrível E duas novelas que não rolou Não dá Vamos resolver isso Pois é Não é, não Em 2022 Com isso não tem projetos Não é projeto Eva É, não tem Na verdade tem dois filmes pra estrear Que é o Incompatível Que é pela Disney Filmes da Gulani Que é produtora E a gente ia lançar o filme Um segundo antes de começar Ia ser em março, sabe? Ia ser uma coisa assim Em abril Aí começou a pandemia Aí eles quiseram tentar estrear Já direto no streaming Aí desistiram Agora eles querem ir pro cinema mesmo Então vai esperar Mas o filme já tava assim Na boca de sair E eu consegui rodar um filme Um pouquinho antes da pandemia também Que foi a direção do Sérgio Goldenberg Com o Veras Que é um casal inseparável E a gente também conseguiu rodar Enfim, talvez Esse talvez vai demorar mais um pouco Porque a gente acabou de rodar Então tem esses dois pra estrear Enfim, eu tava olhando os projetos De umas peças também Mas tão complicado o teatro agora, né? Mas assim, tão rolando esses onlines, né? Tipo, acho que o pessoal Tá se virando bem, né? No online Tá rolando, né? Acho que tá sendo um bom retorno, né? Mas... Mas já são produtos prontos, né? Acho que não tem ninguém assim Montando uma coisa Especificamente pra online Eu não sei A Maria Ribeiro A Maria Ribeiro fez uma agora Que é a estreia Ah, vai ter também Vai ter É, não Eu acho que sim Eu acho que tá rolando, sabe? Eu acho que tá Eu acho que tá rolando, sim Eu não... Mas exatamente Eu não tô com cabeça agora Não tô com você Uma peça que fale de um assunto Totalmente É isso Vamos dar o passo de cada vez, né? Vamos receber ela Até porque também foram 13 anos Sei lá, se parar pra pensar Que eu tenho no final de 2007 Já é 2020 São 12, 13 anos, né? Trabalhando sem parar Acho que tudo bem Sem parar Sem parar, né? Acho que não tem problema Sem parar E cinema, teatro e televisão Você fez muito de tudo É, então eu acho que tudo bem Então eu tô tranquila, assim Já era o momento que eu também queria Dar esse respiro Calhou do mundo ter que respirar Junto comigo, né? Mas se não fosse a pandemia Eu já também queria me dar Esse respiro, né? Depois de 12 anos 13 Acho que tudo bem Dar uma pausa, né? Porque a vida vai ficando toda solta, né? Precisa isso Aí precisa mudar Precisa mudar a casa Vai ficando tudo meca-menga Não tem jeito É isso Então curta muito Esse reta final de gestação Recebeva com muito amor E eu quero te agradecer demais Você não sabe Quantas pessoas Refeccionistas Entendeu? Dando um pouquinho Do seu tempo pra gente Gratidão demais Gratidão por quem acompanhou Carol, Bianca Meus amores Todos dos universos Viu Que são tantos Um beijo pra vocês Natália Muito obrigado Obrigada Obrigada Todo mundo que tava aqui Acompanhando Vendo Obrigada por falar também Sobre toda a trajetória Fico muito feliz De relembrar Toda a minha trajetória Todos os trabalhos Tenho muito orgulho de todos Então é muito especial Poder falar sobre eles Obrigada pelo espaço E pelo carinho Tá vendo? Meu amor Fique muito bem Viu? Beijão Beijo Tchau